Os cavalos são uma paixão do escultor Osnaldo Oliveira. Ele expõe na Assembleia Legislativa uma coleção de sete peças produzidas em tamanhos variados, todas feitas com técnica de modelagem por adição em solda elétrica sobre sucata, aço ferroso e aço inox. A minha inspiração nos cavalos é o estudo que eu fiz, desde os primórdios, o homem, as batalhas, as lutas para alimento, para tudo, era através dos cavalos. E até o dia de hoje os cavalos são fundamentais em vários aspectos, desde os aras que o pessoal usa para o dia a dia, para passear, como para trabalhos mais fortes. E o cavalo tem uma anatomia muito legal. Depois do ser humano, para mim, o cavalo é incrível, porque quando tu faz o cavalo, além de ser o animal, o cavalo em si, tu tem as partes de fazer as raças. Esse cavalo que está atrás de você, por exemplo, é um do Rio Grande do Sul, um crioulo. E aquele atrás ali é um árabe, que tem o pescoço mais afinado, como se fosse um cisne. Então tem todas essas características que eu gosto de dar, assim, da vida para um material tão inanimado, que é o aço. A mostra também inclui, entre outras peças, o cavalo ginete, o guernica e o rocinante de Dom Quixote. Morador de Garopaba, Osnaldo é um escultor autodidata, referência no sul do país em esculturas monumentais, produzidas com o mesmo material reciclado, utilizado na produção dos cavalos. Eu recolho o material como eles colocam fora da geladeira, freezer, fogão, né? E eu recolho esse material e transformo em arte, né? Porque para uns era lixo, eu não deixo nem chegar no ponto de eles derreter e transformar em material bruto, né? Antes disso eu recorto e transformo em arte. A exposição traz uma oitava escultura, menor, que não faz parte da coleção. É que sensibilizado com a tragédia climática no Rio Grande do Sul, o Osnaldo resolveu eternizar em aço o cavalo caramelo, que ficou famoso em todo o país por permanecer quatro dias sobre um telhado à espera de socorro. Uma peça menor no tamanho, mas com um grande significado. O cavalo caramelo foi muito incrível, né? Eu chorei bastante quando vi a cena, né? Entre outras cenas que eu vi do Rio Grande do Sul, né? Porque não tem como não se sensibilizar com esse problema, né? Que houve tão grave no Rio Grande do Sul. E aí tem uma cliente minha, onde que eu vou nas exposições, ela está sempre presente, ela compra obras minhas, ela gosta muito do meu trabalho. E ela fez uma poesia do cavalo caramelo. Como a gente conversou sobre o Rio Grande do Sul, e ela me disse que tal, vamos. E eu peguei a ideia e disse, então vamos fazer esse cavalo, porque é uma maneira de eu representar também, de alguma forma, ele, né? E aí já trouxemos e declamamos a poesia dela aqui. A Eveline Klein fez a declamação da poesia. O cavalo caramelo, o mel das lágrimas, que hoje jorraram pelo estado do Rio Grande do Sul. Osnaldo também é professor de arte e terapia. Já realizou várias exposições coletivas e individuais, e em 2007 representou o Brasil na segunda exposição contemporânea da Galeria Adamastor, em Lagoa de Óbidos, Portugal. Foi premiado pela Lei Aldir Blanc, em 2020, pela relevância da trajetória artística e cultural. No ano passado, recebeu do governo de Santa Catarina o título de mestre artesão. O artista assina diversos monumentos instalados em áreas públicas e privadas. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho dele, tem até o próximo dia 18 para visitar a exposição da coleção Sete Cavalos, que fica no Espaço Cruz e Souza. Está aberta de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 7 da noite. Tchau!